LEA! A chegar aqui já é uma oportunidade bastante, assim, foi um privilégio pra gente mesmo poder estar aqui tocando com Jack, uma seletiva do Grito Mosca E assim, se a gente passar pra próxima fase, realmente vai ser algo que a gente não estaria esperando Mas nossa, seria uma honra mesmo, de verdade Entre 20 e tantas bandas, a galera pegar e votar na nossa banda Pouco tempo aí, a gente nunca tinha tocado em Bauru E a iniciativa que os caras tem de seletivo do Cripto-Rock, a galera do Enxame, é foda demais, movimenta a cena Assim, legal o evento aí, cara, porque em Bauru, a gente tem tocado mais fora daqui do que aqui mesmo A gente é daqui e tal, tenta arrumar show aqui E pô, legal os caras de jane, tá ligado? A gente já teve uma banda mesmo aqui na cidade também Legal até os caras brindam oportunidade pra banda, tipo, que não é cover, né cara? A gente queria muito entrar no Grito-Rock Porque o ano passado a gente fez de tudo pra estar no meio da fita também A gente não conseguiu por causa de coisas maiores que vocês aqui anunciaram Esse ano a gente queria muito entrar E deu certo, a gente conseguiu É uma coisa muito grande Eu acho que o pessoal nem tem noção ainda É um intercâmbio, galera Esse que é o lance, é isso? Eu vou ver o que tem, sério Eu vou ver o que tem, sério Foi do caralho, e vai ser do caralho do que vem Inferno Inferno